Apoie os projetos e sonhos dos seus amigos, assim como apoie as celebridades que você nem conhece. Um bombom que eu compro de uma amiga pode fazer toda a diferença. Acredite, não será só um bombom que eu comprei. Será um ponto de esperança. Usamos nossas redes sociais para tantas coisas. Podemos usar essa ferramenta poderosa para ajudar pessoas. Divulgar o trabalho de nossos amigos nos torna um incentivador de sonhos. Vamos lembrar que você pode gerar sorrisos cada vez que compra ou divulga o serviço de um amigo. Isso é como se você estivesse abraçando essa pessoa e dizendo Eu acredito no seu potencial. Eu sei por experiência própria que muitas vezes estamos longe E isso nos impossibilita de comprar o bolo no pote, o perfume, a torta salgada ou ir fazer as unhas com sua amiga manicure. Mas nós sempre podemos pensar e encontrar uma forma de apoiar e incentivar com suas palavras e atitudes. Você pode mudar o dia de alguém. Você pode ajudar a mudar a história de alguém. Muitas vezes estamos no ponto de desistir. E uma palavra de encorajamento pode ser a força extra que estamos precisando. Estamos sempre partilhando coisas de quem nem conhecemos. E não é nada de errado com isso. Mas vamos pensar em quem também está mais próximo. É tão bom ser incentivado. Mas te digo que é ainda melhor ser um incentivador de sonhos. Te convido a acreditar no poder do bem. E vamos participar ativamente da história de sucesso das pessoas que nós conhecemos. Eu sou André. E até sempre.